Não saia desse vídeo agora, porque eu estou trazendo algo de Deus para você. Deus viu a tua oração, Ele viu quando você no quarto escuro pediu uma providência, Ele viu quando te humilharam e a tua lágrima desceu nos teus olhos. O Senhor está mandando te dizer que está vindo com algo dos céus, está vindo um correio espiritual, um mensageiro de Deus para te tirar deste lugar, para te colocar em um lugar de destaque, um lugar de honra, um lugar que você vai prosperar tanto, que aquelas pessoas que te humilharam vão ficar pequenininha perto de você. Fica tranquilo, o teu coração é diferente, você é uma pessoa boa, você vai abençoar muita gente que te conhece, que te desprezaram, vão ficar arrependido do que fez com você no passado, porque a mágoa vai ficar dentro do seu coração, a ferida deles vão ficar aberta, mas o Senhor está mandando te dizer que está curando a tua ferida, está passando o mertiolate do céu, está colocando um azeite espiritual, te sarando, você vai parar de sentir ódio dessa pessoa. Papai está curando o teu coração também, porque a decepção foi muito grande, a traição até hoje está na sua mente, mas papai está passando um bálsamo aí, Deus vai fazer você ser feliz novamente, nem você mais acreditava na sua felicidade, você achou que nunca mais seria feliz, mas Deus me trouxe aqui hoje como profeta, para te dizer, a felicidade está chegando filha, o que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, o que os ouvidos não ouviram, é o que eu, o Senhor, tenho preparado para você. Se prepara viu, daqui a pouquinho, quantos dias, que eu vou fazer uma grande obra na tua vida.